Para usar o seu display 3D é bem simples. Seguindo cada um desses espaços na risca, você pode estar transferindo seus arquivos de foto, vídeo e animação 3D. Primeiramente, baixe o aplicativo Fun Display, que está disponível tanto para Android quanto iOS. Assim que baixar, abra o app e faça o cadastro no aplicativo. Vou mostrar no iPhone, mas caso você use um Android, o procedimento é muito parecido. Assim que efetuar o cadastro, vá nos ajustes, entre em Geral, Sobre e troque o nome para FSP, se certificando que está tudo em letras minúsculas. Depois disso, volte uma página e vá até Acesso Pessoal. Lá você vai mudar a senha de acesso para FSP 123456 e permitir o acesso. Com o acesso pessoal ativo, o próximo passo é entrar em modo de nuvem e escanear o QR Code do seu display 3D. Assim que ele encontrar o seu display, adicione um atalho e o ícone do display vai aparecer para você. Assim que ele ficar online, você pode entrar na lista de vídeos do display e apagar o conteúdo que vem de fábrica e adicionar os seus próprios vídeos, imagens ou animações em 3D. Em modo solo, você tem todos os displays 3D registrados nas proximidades. Escolhendo o seu, é só clicar em adicionar e transferir os seus arquivos de vídeo, foto ou animação 3D para o seu display. E aí